No tag de volta em gurizada vamos para mais um vídeo, vamos ver o que o Soares falou hoje sobre o clássico Grenal, eu nem sei porque eu estou de fone de ouvido, na verdade eu estou para escutar aí com vocês, mas antes de começar esse vídeo eu quero falar para vocês aí da One X Bet, isso mesmo One X Bet aí, brabíssima casa de apostas aí que é confiável, já tem parcerias com diversos clubes e ligas oficiais no mundo todo e está te dando aí 100% de bônus no teu primeiro depósito, só tu entrar no primeiro link no comentário fixado e no seu primeiro depósito colocar o cupom no tagfoot1x, vai lá e não perde tempo, aposta que o Grenal está aí e tu pode ficar rico com o Grêmio, vamos que vamos que agora a gente vai ver o que o Soares falou, o Soares mano, o Soares é demais irmão, vamos ver depois a gente comenta, vamos ver o que esse homem falou, bora lá, bora lá, de os clássicos tem que ser, para mim, o espectáculo, o espectáculo, o espectáculo que a gente tem que ver um bom partido, que tenha gols, que não tenha problemas, que não tenha incidentes fora do campo, dentro dos jogadores temos que ser um exemplo, e que a gente o disfrute, porque é um partido do qual milhões de gente vai ver, o resumo ou o partido mesmo, são lindos partidos, eu tenho jogado muitos clássicos e que se quede tranquila a gente do Grêmio que em todos os clássicos que eu joguei, em todos os gols em todos os clássicos que eu joguei em todos os gols ele falou para a gente, vai tranquilo irmão pelo amor de Deus, que que é isso Soares que que é isso, mano do céu isso é sensacional sensacional é o Soares e não adianta não adianta, né irmão, o que que é isso o Soares prometendo aí, então não que ele tenha prometido, mas ele falou fiquem tranquilos que todo clássico cometa o gol é isso que a gente vai esperar comenta aí embaixo se vocês acham que isso é zica, que nem algumas pessoas estão falando meu Deus, o Soares, o Soares está zicando o Grêmio cara, eu vi isso, cara, eu vi gente comentando isso o Soares está zicando o Grêmio a papapé, que 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 tem os caras que vão falar uma coisa dessa uma barbaridade dessa pelo amor de Deus é o Soares, meu irmão a gente não está vendo valência não está vendo Luiz Adriano é o Soares falando isso, tá ligado? não é qualquer, não é qualquer bostica aí é o Soares então, se o homem falou, está falado vamos que vamos que domingo tem grenal eu quero ver o teu comentário aí embaixo sobre este, esta declaração de Soares e quem vocês querem que jogue do lado do Soares ali, gurizada? Vina ou Ferreira? comenta aí embaixo tamo junto até o próximo vídeo aquele abraço valeu falou e fui valeu 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 Obrigado.